Hoje eu vim falar de um assunto bem sério, que infelizmente, né, todas nós mulheres já passamos em algum momento na nossa vida. O assédio, ele pode ocorrer em qualquer ambiente, né, que seja no trabalho, no ônibus, na rua, em qualquer lugar. E nós mulheres, às vezes, ficamos nos preocupando tanto em evitá-los, mas não importa o como você faça, né, ou como você esteja vestida, eles sempre continuam acontecendo. O pior de tudo, que eu acho, é ouvir a versão dos caras. Às vezes chega a dar nojo, né, de ouvir algumas justificativas de alguns homens, né, e como eles acham que isso é legal, que isso é bacana, né, ou que as mulheres estão ali, né, os provocando. Uma das coisas que a gente mais escuta é que se a menina tá de roupa curta é porque ela tá querendo, né, é porque ela tá querendo ouvir um gostosa ou um coisas desse tipo. E na verdade, não. Cara, se ela tá ali com roupa curta é porque ela tá se sentindo bem com o seu corpo, é porque ela quer sair, é porque tá calor, é porque qualquer motivo, né, mas ela não tá pedindo pra ser assediada, não. Assim como se um cara sai sem camisa e ir na rua, ele não tá pedindo pra ser assediado. Se ele sai de bermuda, ele não tá pedindo pra ser assediado. Então, né, para com esse pensamento idiota de que se a menina tá ali toda produzida é porque ela tá querendo chamar atenção. E não, é porque ela tá se sentindo bem assim e isso não te dá o direito de ficar assediando ela, não. Outra coisa que eu ouvi certa vez é o cara falando assim, nossa, mas eu não posso nem elogiar uma garota. Cara, isso não é elogio, né, chamar de gostosa não é elogio. chamar de delícia não é elogio. E outra, quem pediu esse elogio, né, tosco no meio da rua? Né, você tá passando e você quer ser elogiada? Não é bem por aí não, né, você quer elogios de pessoas próximas e não de um desconhecido qualquer. Uma outra vez saiu, né, no Senado, no Facebook do Senado, falando que assediado é crime, né, que dá prisão e tal. E aí eu vi um cara comentando assim, ai, mas hoje em dia até dar um bom dia é assédio. Cara, você conhece a garota? Né, então pra que você tá dando um bom dia pra uma desconhecida na rua? Né, e não vem com essa história de que até um bom dia é assédio não, porque toda pessoa sabe muito bem a diferença entre assédio, né, e ser educado. Convenhamos, né, você não é idiota a ponto, né, de saber lidar com, né, um assédio ou quando você tá sendo educado. Você sabe muito bem. E outra depende do como você fala esse bom dia. Né, a gente sabe que às vezes não é nem o que fala, às vezes é o jeito que fala, né, é o jeito que olha, é o jeito que insinua que acaba sendo assédio, sim. Então até um bom dia, dependendo do jeito que você fala, vai ser considerado assédio. Outra coisa que eu vi, né, nesses comentários, é um cara falando assim, ai, se fosse um cara de carro não era assédio. Meu, se for um cara de carro vai continuar sendo assédio, sim. Né, não vem com essa coisa de que se for rico a mulher não tá importando, porque ela importa, sim, né, ela não tá ali pra ser assediada. E outra, que babaca é você, né, que acha que o seu carro chama mais atenção que você. Né, então você não tem qualidades nenhuma. A sua única qualidade é ter um carro de luxo, né, então, sei lá, eu acho que você tá com a garota errada, então, né, você tá procurando, né, amor no lugar errado. Porque se as meninas, né, te acham aí incrível porque você tem carro, talvez tenha já na hora, né, de você ir procurar, né, outros tipos de ambiente pra conviver. E me poupi, né, gente, esses assédios é uma grosseria, é uma falta de educação tremenda. Eu nunca vi uma menina, né, sendo assediada, e falando, ó, me apaixonei pelo cara porque ele veio com um assédio grotesco. E não, e o pior, gente, sabe, a maioria desses caras é casado, a esposa tá em casa ali, né, lavando, passando, cuidando das coisas, enquanto o babaca tá ali assediando as garotinhas na rua, e muitas vezes assediando meninas de menor, né, o que eu acho que é pior ainda, meninas de, sei lá, 11, 12 anos. Ai, mas elas já sabem, né, de muita coisa, de não interesse o que ela sabe, o que ela deixa de fazer, né, de saber o que ela faz da vida dela. Você é de maior e não deveria tá assediando meninas de menor, não. Então é isso que eu vim falar. Se você compartilha, né, da minha opinião, deixa aqui nos comentários, né, vamos falar mais a respeito. E, cara, se você tem essa péssima mania de ficar assediando, né, pessoas na rua e achando que isso é legal, cara, não é, né, nós não gostamos. Eu, pelo menos, né, detesto esse tipo de coisa. Então fica aí uma dica, né, pra você deixar de ser babaca caso você faça isso. Mas a gente sabe, né, que não é todos os homens. Eu não tô generalizando, né, antes que você venha, né, falar que eu tô falando. Eu não tô falando de todos os caras, né, existem caras bem bacanas aí, caras respeitosas, então, né, não se sinta ofendido simplesmente por ser homem. Eu tô falando só dos babacas. Música 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 Música